Pararara Voltamos com o show do esporte Caralho Gabi é um contágio Será que vai acertar o pé? Esse daí é o 9 Perigoso Edu de novo Vê que ele carrega Mandou pra fora Vê que ele carrega Olha aí E o gol Gol De cabeça Que golaço Que golaço Gol de cabeça E gol Gol do Sevilla Deram um troco Deram um troco Foi um gol 1 a 0 Toma um gol de empate Troco Lugar um troco Melhor Lugar o troco Melhor Lugar o troco 1x1 empate Aqui no canal Gavinho Fantástico O Betis O placar é o Betis E o Servírio empatou Na saída de bola Gira, gira 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 Lucas, só para o lado Só para o lado Só para o lado Gira 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 Certa Um a um empate, o resultado justo Os dois times estão jogando de forma equilibrada Bola do Real Bet Olha a chance, para fora Melhor chance do jogo Essa se tocava Tinha um dois contra um Também perdeu Tanto o Real Bet Quanto o Sevilla tiveram a chance De fazer o segundo gol De ficar na frente Mas perderam os gols Olha aí Marco Antônio Tocou É a chance, cruzamento O jogador do Real Bet Vá, Vá, Vá Vá, Vá, Vá Vá, Vá, Vá Olha aí Vai bater Goleiro pega ele Gol É gol Do Sevilla Bonito gol Dois a um Para o time do Sevilla Virou o placar o Sevilla Isso aqui Isso aqui empate É empate É empate Gol Do Real Bet Dois a dois 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 Matheus, Matheus!